Boa tarde, colegas. Meu nome é César e eu participo da empresa Periciar de Perícias Médicas em Florianópolis. Eu estou juntamente com a Escola da Magistratura da Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul na coordenação do primeiro curso de avaliação de incapacidade laborativa que será realizado de agosto até outubro na cidade de Porto Alegre. Quero convidar todos os colegas médicos que já atuam ou tenham interesse em atuar no aprendizado das práticas periciais em especial naquelas que avaliam a capacidade laborativa de seus periciados a participarem desse curso hoje inédito no Brasil. Contamos com palestrantes renomeados ou renomados nacional e internacionalmente no meio pericial o que vai assegurar a diferenciação desse curso. Peritos da Justiça do Trabalho, das várias previdenciárias da Justiça Federal e também peritos do INSS Este curso vai ter um enfoque especial nas práticas periciais. Com isso, temos a certeza de que o investimento vai valer a pena. Então, colegas, nos encontramos lá em Porto Alegre, a partir de agosto deste ano, na Escola Superior da Magistratura. Um grande abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto